Deixa eu falar uma coisa, a sua fome é o seu convite, ele derrama água sobre o sedento, quem não tem sede não bebe meu amigo, quem não tem sede fica em casa vendo televisão, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, para, se você não entender para que é, não adianta nem buscar a unção, a unção vem para um objetivo, para uma função, para um serviço, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, para, Deus não perde tempo irmão, Deus não desperdiça recursos, Deus não desperdiça unção, até quando multiplicou os coisas, ele disse junte tudo para que nada, nada, nada se perca,